esta chacra está à venda pessoal a venda meu pai está vendendo esta chacra chacra de 12 mil metros quadrados com casa energia elétrica dois poços um poço artesiano e o semi artesiano né e um poço caipira e aí está a placa de venda né tem aí o contato aí na placa vocês podem ver tem um contato entendeu só vocês pausar o vídeo que vocês vão ver aí o contato aquele telefone certo e vocês podem estar ligando aí meu pai conversando com ele e aqui pessoal é a entrada da chacra aqui tem a entrada principal né passa ônibus escolar passa aqui na porta estrada muito boa né aí ó vários vizinhos perto aí a estrada principal aqui ó essa estrada aqui pessoal ela vem lá do da pista né ela dá umas 5 km 5 km mais ou menos lá da pista até aqui entendeu e aí tem aqui a estrada em vizinhos perto né tudo para lá também tem vizinhos é aqui do lado tem uma chacra também certo gente aqui do lado tem uma chacra tem outra chacra bastante chacra então aqui a entrada da chacra vou mostrar para vocês certo aqui a entrada da chacra vou mostrar para vocês bem detalhado essa chacra pessoal que meu pai está vendendo é a chacra muito boa viu muito boa completa ela está com as plantações novas ainda na informação a entrada da chacra muito boa tem um pé de manga aqui na entrada tá vendo e aqui ó na beira do barranco a entrada aqui ó tem um milharal plantado levantou milharal aí bem aqui ó onde tem esse poste aí tem um poço caipira e tem um poço semiertesiano aqui certo gente água água muito boa aqui é a beirada da chacra certo para vocês verem ó aqui ó a estrada passa aqui ó beirando entendeu e a estrada passa beirando aí ó ó lá a estrada lá e tem muitas plantações pessoal tem pé de batata tem pé de banana pé de cana tem pé de corante colorau colorífico não sei como vocês conhecem aí né aí ó a estrada vem aqui sobe aqui camelharal plantado aqui pessoal no começo da chacra aqui ó é mais ou menos um pouquinho para frente ali vem tudo isso aqui ó vem vai ter uma cerca ali ó aí da cerca sobe essa cerca aí sobe ó aí sobe vai lá pessoal tá vendo aquela árvore lá em cima é bem longe pessoal vou lá em cima mostrar para vocês é eu não sei a metragem aqui entendeu mas eu vou eu vou colocar tudo na descrição do vídeo entendeu vou deixar tudo escrito na descrição do vídeo vocês dão olhada aí confere certinho aí tem um milharal também que vai pela no pé do mato lá tá aí lá em cima pessoal tem uma reserva de de mato também não a reserva que tem lá em cima entendeu então a chacra é a largura eu acho que vai dar mais ou menos uns eu acho que vai dar mais ou menos pessoal aqui embaixo vai dar uns cinquenta ah uns cinquenta sessenta sessenta metros mais ou menos aqui nessa largura eu acho que vai dar uns cinquenta e poucos metros essa largura aqui ó da chacra entendeu e aí vai o comprimento dela lá em cima entendeu e bem aqui também passa a cerca e sobe na beira do pericorante ali ó sobe a cerca passa atrás da casa ali vai aquela tira até lá em cima pessoal entendeu até lá em cima aí tem a casa ali que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho tem a casa ali a casa muito grande com quatro quartos sala cozinha suíte né o quarto banheiro é varanda dos três lados e tem um um atrás ali tem a churrasqueira tem um cômodo separado bastante coisa vou mostrar para vocês ali ok pessoal e aí pessoal os pés de bananeira pé de abacate bastante coisa né olha eu tava eu tava aqui embaixo então eu tava aqui embaixo já tô mais de cima aqui ó tá vendo a cera que eu falei para vocês já sobe 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 aí tem uma porteirinha ali aí tem outro vizinho ali essa chaca sobe berano vai lá em cima no mato lá tem a plantação de milho tem feijão meu pai plantou né porque ele tá mexendo ainda então plantou ainda deu e aqui a casa entendeu aí tem minha mãe gosta de colocar uns pés de rosa muita coisa aqui né e aqui também pessoal mostrar para vocês aqui tem estufa também aqui ó meu pai é ele mudou aqui agora né fez a ele refez aqui a horta e ele tirou tudo aqui né fez de novo a estufa ele plantou uns pés de alface aqui tem cebolinha aí ele fez ontem ele fez mais três canteiros ali tem mais outra na frente tem couve um monte de coisa que plantou ali entendeu pessoal então é isso aí ó ó o milho aqui ó vai até embaixo na porteira entendeu entendeu tem umas plantações aqui aí deixa eu mostrar para vocês aqui ó mostrar detalhadinho pessoal para vocês não ter dúvidas tem outro vídeo pessoal tem uns dois vídeos dessa chácara aí pessoal mas muita gente às vezes não entendeu direito a cerca que sobe ó a cerca vem nada porteira onde mostrei vocês ela vem berando aqui ó essas plantas e aí a cerca vai beirando aí ó e ela passa aqui atrás da casa e vai subindo reto e deve só a casa aí ó e deu e a casa aqui ó e a casa bem grande pessoal e aqui é um aqui é um quarto aqui outro quarto aqui é outro quarto entendeu entendeu do lado de lá é a sala e mas eu vou mostrar para vocês aí entendeu e aqui até uma acho que aquele amendoim do mato que eles falam né que colocou aqui para segurar um pouco né mas é muito bom e aí ó então aí pessoal aqui a casa ó ó aqui a frente da casa aí tudo isso aqui né a frente da casa aqui né aí dali para cima é só milharal plantado né plantou ó ó e lá para vocês verem ó a porteirinha né que passa para a área que é só milho né isso pessoal esse milharal aí vai mais ou menos essa largura toda aí tem a cerca lá atrás da casa tem a cerca vem né até ali aí pessoal vai essa tira vai essa tira até lá no pé do mato que eu vou mostrar para vocês entendeu então aqui a casa já que eu vou mostrar para vocês a casa e pessoal aqui ó e eu tava eu tava aqui na estufa não tava mostrando para vocês ó a cerca lá e aí ó estava lá embaixo então essa toda é a largura entendeu mostrar bem detalhado para vocês aí agora pessoal eu vou subir em cima mostrar para vocês ali ó de lá para baixo e aí daqui a pouco eu venho aqui mostrar para vocês a casa né o pessoal tá mexendo com almoço aqui agora mas já que eu vou mostrar a casa para vocês aí e aí pessoal já tô aqui em cima ó a casa aqui olha eu mostrei para vocês ó a churrasqueira tem outra outro depósito ali a casa né casa bem grande mas já que eu vou mostrar para vocês a casa pessoal aguenta a mão aí porque o pessoal tá mexendo com almoço ali mas é que eu mostro aí ó o milharal aí plantado ó muito milho aqui é o galinheiro né as galinharas tá tudo solto no mato aí mas eu vou mostrar para vocês ali em cima tá vendo ela tá aberta soltou todas as galinhas tem uma galinha aqui mas isso aí pessoal não vem ao caso vamos mostrar a chacra aqui ó deixa eu subir aqui para vocês entenderem ó pessoal tá vendo o que eu falei para vocês onde ela estufa lá embaixo aí lá da porteira a cerca vem direto aqui ó aí ela sobe sobe vai lá naquele pé do mato lá pessoal aí ali tem uma reserva que é mais ou menos 30 metros para cima ainda tem uma reserva de mato até lá na frente então essa tira todinha aqui pessoal tudo milharal plantado eu vou mostrar para vocês lá em cima então pessoal são 12 mil metros de terra 12 mil metros de terra a casa tem mais ou menos a eu não sei pessoal acho que se não chega uns 200 metros mais ou menos a casa de tamanho né com a área e tudo entendeu aqui do lado tem um vizinho eles fizeram a casinha improvisada mas eles já vão fazer ela maior né tem um vizinho aqui do lado pessoal muito bom vai tudo ser milharal pessoal a casa lá tudo isso aqui está lá em cima milharal vamos lá aí pessoal a casa está lá embaixo ainda né já andei bastante casa lá embaixo né casinha ali do rapaz então a cerca aqui ó vem lá da porteira lá embaixo que eu falei para vocês vem sobe vai até lá em cima olha o milharal e vamos lá em cima agora pessoal e aqui em cima pessoal olha para vocês verem aqui ó mais ou menos acho que é mil pés de mandioca né acho que é uns mil pés de mandioca que ele plantou aqui né ah eu não sei se vai dar uns mil não mas é muito mandioca gente é muito mandioca vai lá do outro lado gente lá naquelas aves lá longe só pé de mandioca e aqui para baixo ó até lá na casa né deixa eu ver ó a casa lá a casa lá embaixo ó então toda essa área aqui pessoal onde eu falei para você a largura da cerca lá ó essa tira toda só milho plantado entendeu só milho e aqui ó os pés de mandioca né que ele plantou aqui ó entendeu aí aqui dali para cima até lá em cima onde tem a cerca lá em cima então é acho que vai dar uns 30 e 40 metros mais ou menos pessoal uns 30 a 40 metros até lá em cima ainda de reserva e aqui embaixo pessoal dessa reserva tem pé de café plantado ele cuida tudo certinho né tem pé de café plantado também olha aí pessoal olha os pés de mandioca onde eu estava aqui embaixo ali ó então vai tudo isso até lá do outro lado lá pessoal lá naquelas aves lá longe ó tudo pé de mandioca plantado entendeu olha lá para vocês verem lá a casa lá embaixo tá vendo então é isso aí pessoal e aqui pessoal ó é a tela né que ele pôs aqui por causa das galinhas entendeu entendeu a tela vai ter lá embaixo pessoal tá vendo ó não sei se vocês repararam a tela vai lá embaixo mesmo na casa tudo isso tá tudo cercado de tela entendeu tudo cercado de tela por causa das galinhas entendeu então quem for comprar para criar galinha vai ser muito ótimo né você pode criar galinha tudo tranquilo fazer suas plantações prende as galinhas depois quando é tudo grande você solta entendeu e aqui pessoal tá vendo ó eu passei aqui a porteirinha para cá ó entendeu então essa reserva aqui pessoal tudo pertence a chácara também são 12 mil metros de terra entendeu olha o tamanho e essa chácara pessoal 12 mil metros de terra certo com várias plantações casa com quatro quartos sala cozinha banheiro churrasqueira tem um cômodo um depósito alguma coisa que você quiser guardar tem um posto caipira um posto sematesiano entendeu a água muito boa acesso à internet luz elétrica tudo certinho entendeu quem tiver interesse para quem tiver interesse é só entrar em contato né no telefone que já eu fiz o vídeo no início desse vídeo aqui entre em contato com ele no telefone eu vou deixar tudo na descrição do vídeo na descrição do vídeo vou deixar aí o tamanho da chácara metragem tudo que tem e o valor na descrição do vídeo então por favor é eu peço a vocês a gentileza olha a descrição do vídeo pessoal tá vai na descrição do vídeo aí olha tudo certinho que vocês vão entender aí sobre essa chácara entendeu eu vou mostrar para vocês tá só aqui em cima eu já estou nessa reserva né uns pés de café plantado eu vou mostrar para vocês aqui ó os pés de café aqui ele cuida tudo certinho entendeu eu acho que deve ter mais ou menos ah eu não sei quanto pés de café tem aqui pessoal vou perguntar ele mas eu vou colocar lá na descrição do vídeo também tudo certinho entendeu olha o pé de café exato aí ó tá vendo os pés de café pessoal tudo cultivadinho tudo bonitinho deixa eu chegar aqui para mostrar para vocês de um ângulo melhor aí ó olha os pés de café aqui ó tem muito muito pés de café eu vou colocar na descrição do vídeo a quantidade de pés de café que tem aí vai lá do outro lado vai lá do outro lado vou subir ali em cima na cerca para mostrar vocês dali até lá embaixo aí pessoal aqui é o final da chácara pessoal vai lá na frente vai lá naquela árvore lá ó vai lá naquela árvore vem entendeu aí ó a cerca que vem lá da beira da estrada que eu mostrei para vocês ela vem reta até aqui entendeu ó até aqui entendeu que é a divisa das outras chácaras os pés de café muito pés de café plantado até lá embaixo tá vendo toda essa reserva aqui tem pés de café plantado e agora eu vou do outro lado ali pessoal mostrar para vocês entendeu tudo detalhado para vocês não terem dúvida ó entendeu então eu vou rodar ali eu acho que eu vou ter que dar a volta ali não sei se aqui tá acho que dá para passar aqui então eu vou lá do outro lado ali pessoal mostrar para vocês para cá entendeu aí do lado de lá eu vou descer na beira da cerca então vocês já entenderam né pessoal tem essa reserva de mato aqui ó tudo limpinho com o pé de café plantado tá vendo aí pessoal já estou do lado de cá agora ó já estava lá né estava lá no final e já estou aqui ó aí essa cerca desce vai lá embaixo onde eu estava lá também do lado de cá entendeu vai lá embaixo lá e agora pessoal vou descer desse lado mostrar para vocês olha lá pessoal os pés de café tudo plantado aí ó bastante pés de café tá vendo então tem essa reserva né aí vou descer embaixo ali ó tem uma uma porteirinha ali parece né e vou mostrar para vocês ali aí pessoal eu entrei na porteirinha ali né entrei lá na frente da porteirinha e fui andando mostrando vocês aí tem essa reserva de mato tem uns pés de café ali tudo lá dentro plantado vai vem tá vendo aqui ó essa cerca aí vai lá embaixo lá embaixo na estrada lá que eu falei para vocês lá embaixo na estrada e a outra cerca também que sobe ela vai desce beira a casa vai lá embaixo na estrada entendeu mas eu vou deixar tudo na descrição para vocês pessoal a medida tudo certinho entendeu para vocês não ter dúvida é sobre o poço caipirio semi-artesiano e vou deixar para você também o tanto de pé de café pé de mandioca é que nesse caso aqui pessoal isso aqui não vai vir ao caso né pessoal porque ninguém sabe né o dia que a pessoa vai comprar ou não se vai ter isso aqui ou não mas o que refere é a chácara entendeu quanto as plantações ele pode muito bem tirar antes né e não tem mais nada aqui né ninguém sabe isso aí é outra coisa mas referente a chácara entendeu pessoal vou mostrar para vocês agora vou mostrar para vocês ali a casa pessoal aí pessoal já estou descendo aqui ó estou chegando ali vou chegar lá embaixo lá na frente lá da casa desse lado aqui vou chegar lá na frente da casa entendeu só melhorar o plantado aí está vendo pessoal então vamos lá e aí pessoal mostrar para vocês aqui a casa está vendo a casa muito boa muito grande casa com quatro quartos sala cozinha banheiro lavanderia área churrasco tem um depósitozinho quartinho do lado mostrar para vocês aqui ó que é a varanda da frente da casa está vendo a varanda da frente da casa está vendo a varanda aqui tem a varanda do lado aqui tem a varanda do lado são três varandas está vendo só aqui ó aqui eu mostrei para vocês na parte de baixo né estufa já aí ó a casa bem grande certo aqui a varanda da frente plantinhas tudo pendurado aqui ó a frente da casa já mostrei para vocês lá agora vou mostrar para vocês o interior aqui da casa aqui a sala certo pessoal a sala vou mostrar para vocês aqui aqui já são os quarto né primeiro quarto aqui aqui ó aqui ó banheiro né banheiro principal aqui ó aqui outro quarto quartos bem grande gente os quartos são bem grandes certo aqui ó sala sala bem grande ó aqui é um corredor tem outro quarto aqui certo gente ó outro quarto aqui ó aqui ó corredor e aqui é a cozinha certo aqui ó tem outro quarto aqui outro quarto quarto até bem grande certamente aqui é um quarto com suíte né aqui é um banheiro ó meu banheiro aqui o quarto aqui gente é a cozinha tem uma cozinha bem grande pra vocês verem ó meu corredor né sala fora e aqui a parte de fora aqui dos fundos né tem ó ó essa lavanderia aqui ó aqui é a outra varanda aqui do fundo a varanda a varanda bem grande certo gente pra vocês verem ó aqui é a área de churrasqueira né área de churrasco aqui tem um quartinho aqui tá vendo gente muito bom então é isso aí gente ó então está aí mostrei a casa pra vocês então tudo de bom quem estiver interessado aí só entrar em contato com o proprietário no começo do vídeo né tem o telefone na plaquinha de venda e também vou deixar os o contato o contato aqui na descrição do vídeo ok pessoal então tudo de bom pra vocês aí quem não for inscrito no canal se inscreva no canal Deus abençoe a cada um de vocês se inscreva no canal e aí não tchau não tchau tchau tchau